Bom, eu estou aqui na Fusion, parâmetro geral Eu fiz um vídeo específico sobre pneu, falando sobre TPI 150, 220, 320 Esses daqui são da Vitória, tem o TPI de forma mais evidente Esse daqui é um Continental Mas deve ter aqui, o TPI em algum lugar 330 TPI Isso é a trama do pneu Quanto maior o TPI, menor a chance de você ter um pneu furado Mas como todo pneu, ainda existe a possibilidade de você ter um pneu furado Mas isso daqui ajuda a você diminuir a chance de ter dor de cabeça Perder uma prova, perder o treino, porque o pneu furou Eu separei alguns pneus para falar de forma superficial Primeiro falando sobre pneu tubeless Ou seja, aqueles que você usa sem câmera Eles são um pouco mais pesados Em contrapartida você não precisa de câmera Logicamente para aquelas rodas que são tubeless Ou quando você compra um kit, que é uma fita Para você conseguir instalar esse pneu Esse daqui é o da Zip 127 TPI O que para um pneu tubeless Eu acho que deveria ser um pouco mais Mas de qualquer forma Ele custa 69 dólares Falando em pneus versáteis Que são aqueles que tem boa durabilidade, peso e resistência de rolagem Continental GP 4000 Você pode escolher se você vai usar 23, 25, 28 Ele custa 69 dólares Um outro ótimo pneu Vitória Corsa Grafine Eu estou usando um pneu desse 700 por 28 O que eu posso dizer Principalmente quando você usa pneu 28 Com uma calibragem um pouco mais baixa 5, 10 PSI A bicicleta fica bem confortável Você sente um pouco mais de atrito, de resistência Mas quando você quiser fazer pedais longos Mais confortáveis Tira um pouquinho de pressão com o 28 E você tem um pneu super confortável Em relação a pneus que seguram mais a bronca Mais resistente Forse Season da Continental também É um pneu, bom Com uma ótima reputação 79 dólares Em relação a pneu de performance Vitória Corsa Speed É um pneu mais leve Menos resistência a rolagem 79 dólares Eu acho que é isso Só para mostrar um pouco dos pneus Principalmente para o pessoal que pedala há mais tempo Há 10, 15 anos atrás Realmente não existia diferença significativa entre os pneus Isso mudou A tecnologia das rodas mudaram Acompanhado com a tecnologia dos pneus Existe diferença significativa entre diferentes pneus E é um investimento que vale a pena Diferentes pneus com diferentes compostos Eles vão oferecer um comportamento completamente diferente Na bicicleta Em relação a durabilidade, conforto, resistência de rolagem Enfim, vale a pena pesquisar um pouco E investir Não esqueça de levar em consideração Os TPI's independente da marca do pneu que você está comprando Team Machine SLR02 Que é de uma das pessoas que trabalha aqui E por coincidência é um dos caras mais detalhistas E que super conhece tecnicamente sobre bicicleta Entre todas as bicicletas que ele tem Eu perguntei Mas por que você montou essa bicicleta? A resposta foi simples Na era da super integração Super aerodinâmico O que é muito bacana E tem seus benefícios As bicicletas elas deixaram de ser práticas Elas deixaram de ser fáceis De fazer manutenção E repor peça Um ótimo quadro Grupo Ultegra Todos os cabos externos O que amedronta algumas pessoas Hoje em dia Porque não é menos aerodinâmico Fato Mas em compensação É muito mais fácil De se fazer manutenção Canote tradicional 27.2 Redondo É muito mais fácil de você repor Principalmente canote de carbono Que para quem tem Sabe que a vida útil do canote de carbono Quando você mexe muito na regulagem É uma vida útil bem reduzida Na era da integração Ainda existe espaço para praticidade Fácil de fazer manutenção Fácil de repor peça Vai para essa linha Que você perde um pouco Em relação a aerodinâmica Mas em compensação Você ganha muito Em relação a praticidade Falando em integração As bicicletas são cada vez Mais integradas Como vocês podem perceber Você tem todos os cabos Passando aqui por dentro Mas é um sistema mais acessível Você solta esse parafuso E os cabos na verdade Eles acabam sendo mais acessíveis Um parênteses Eu espero que eles não briguem comigo Quando eu fiz o vídeo Sobre o Reach Stack Quando você vai comprar uma bicicleta E você precisa colocar Essa quantidade de espaçador Para ajustar a bicicleta Não é um bom sinal Não é uma crítica É só uma observação Que talvez existissem Outras possibilidades Outros quadros Que talvez você conseguisse Esse ajuste Sem precisar De tantos espaçadores Espero que a pessoa Não fique brava comigo E espero que o dono da loja Não fique bravo Vamos dar mais uma volta Mostrar um pouco mais Essa aqui é uma Propel Advanced 1 Com grupo útegra Mecânico Roda de carbono Da própria Giant Ela custa 3.150 dólares Qual que é o parênteses Para falar da Giant A Giant está tendo Um ano incrível Eles são um dos Co-patrocinadores Da Sunweb Que estão tendo um ano De super sucesso Com o do Molan Que ganhou o giro de Itália Michael Matthews No sprint Barguil Na montanha Por que eu estou falando isso? Ótimo quadro Ótimo acabamento Ótimo preço É uma ótima bicicleta E a torcida É de que a Giant Tem uma boa representação No Brasil Porque as bikes Dos caras Estão ficando Cada vez melhores Continuando com a Giant É quase um patrocínio Uma homenagem A Giant Giant Ferry Bike Aro 27,5 Mas por conta do pneu Ser maior Você acaba tendo Um diâmetro Da 29 Um misto de características Da bike 29 Mas com a possibilidade De uma variação De calibragem Do pneu Muito maior Fazendo com que a bicicleta Seja muito mais versátil O grande legal Dessa bicicleta Como vocês podem ver Essa aqui é uma Hardtail Mesmo para quem gosta De full suspension O fato de você ter Essa possibilidade De variação De calibragem De pneu Faz com que você Ganhe em amortecimento Usando A variação Da calibragem Do pneu Esses aqui são Os meus parceiros Do vídeo Ela vem com 1x11 XT Fox 34 Na frente É uma bike Bem bacana Que custa 3.750 Dólares Com canote Retrátil Essa bike é bem bacana Para quem já teve a oportunidade De andar Nessas Ferry Bikes É muito divertido Ainda Ainda Não é uma bike Para performance Mas com a evolução Das rodas E do pneu Que ainda São muito pesados Talvez em algum tempo Dependendo do terreno Dependendo da prova A gente veja Algumas pessoas Tendo uma boa performance Com esse tipo de bike Vamos esperar Para ver Não tem como ir embora Sem mostrar essa bicicleta Tinha Elite 01 XTR Eletrônico 2x11 Fox Factory Com comando eletrônico De trava Em 3 níveis Dispensa com dentário A bike É um espetáculo Ah! Com detalhe Com a suspensão Micro Travel Você não tem link Embaixo Aqui no City Stay Você tem essa bucha Que é onde você tem Um amortecimento Que vem da flexão Do Chain Stay Bom, acho que é isso por hoje Dá vontade de mostrar Um monte de coisa Nova Zip 302 Tá ali na parede Seed Tiger Mountain Bike 549 Bem bacana O Peteco tá com fome? Peteco Na hora de ir embora? Feliz Feliz Tchau